Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes que o Anabá Timor-Leste acontece durante a semana e a semana. Oi, a M. Frey Sabaita Boatira, notícia que o Anabá Presidente da República promulga o pedido de levantamento do orçamento do fundo petroloífero no nosso primeiro-ministro retira o pedido de emissão do Anabá Presidente da República. Turma, acompanha-me. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, promulga o Anabá Pedido de Levantamento do Orçamento do Fundo Petroloífero, romontante, toco, ato, srual e manolo. Pedido de levantamento do Anabá Haruka, o seu Parlamento Nacional se afestado promulga no Haruka para o Parlamento Nacional e a segunda-feira, Loraic, Lorongnen, Fulano Abril, no Pública Onabá e o Jornal da República. Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Samaral, explica lei número 1 para o Rio de Janeiro, autorização, barralo levantamento do fundo petroloífero, romontante, toco, ato, srual e manolo, dolar americano, também, lei referê, também, em vigorona. Também, Arão Hateten, cabe para o Governo, pela financiada, atividade da Covid-19, a mutu, toco, ato, srual e manolo, no toco, ato, srual e manolo, reforça, cofre, estado, ou de financiar, resume, do decimal. Lá precisa, vai implementação, fundo, 150 milhões, né? Governo, lá se executa, atuir, artigo 31, lei número 8, barra 2013, lei, forçamento, e gestão financeira, niniano. Né, catac? Vai aplicação, 150 milhões, vai fundo COVID-19, governo autorizado, vai aplicação, fundo, né? Lá usa, artigo 31, ou artigo 38, lei, gestão, lei, orçamento e gestão financeira, niniano. Governo, velho, regulariza o decreto do Governo, e lei não autoriza, agora cabe a competência do Governo União, ato, gere. Vai, e das 100 milhões, né? Tau, e a cofre do Estado, implementa na FAT, tuir, regime, do decimal, né? Vai, e a regula, e a artigo 31, lei, orçamento e gestão financeira, niniano. E a artigo 5, balene, ne polia especifico, vai usar, vai usar, vai usar, governo, ato, executa, fundo, vai COVID-19, né? Vai, a implementação, fundo COVID-19, lá aplica, artigo 31, no artigo 38, lei, orçamento de gestão financeira, niniano. Específico, depois, e a moça, lei, né? Até tem que atacar, quando o orçamento já do Estado 2020, a rua prepara, aprova, orçamento 250 milhões, né? O que, né, não executa, né? Tem que incluir orçamento já do Estado 2020. Entretanto, pedido o levantamento no Bem-Mai-Rússia e Governo, Parlamento Nacional, aprova e aloram rua fulang, né? O votos unanimidade. Celestina Telas, Elugayo, Díamén. Pedido o levantamento do Fundo Petrolífero, o montante é toco um ato suralimanulo, la oce ato da Força deit, bacou fra Estado, maibê ato pela prevenção COVID-19. O fundo refere ao órgão legislativo, foco competência e balina Ministério Tolo, a nessa Ministério Finanças, Ministério Negócio Estranzeiro e na Cooperação, inclui o Ministério Saúde, hodibelezere, osan hirakne hodia. Primeiro-ministro, o atolho é hirakne, o jornalista Sira, e a Palácio Presidencial vai repite quarta semana, né? O Ministério de Finanças, Negócios Estrangeiros e Saúde O Ministério de Finanças, Negócios Estrangeiros e Saúde O Ministério de Finanças, Negócios Estrangeiros e Saúde O Ministério de Finanças, Negócios Estrangeiros e Cooperação O Orçamento Covid-19, Negócios Estrangeiros e Saúde O Ministério de Finanças, 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 Negócios Estrangeiros e Saúde Estrangeiros e Saúde Estrangeiros e Saúde Covid-19 e a centro convenções dele. Governante Netatutã, da da União Vice-Ministro de Saúde, que se taumata nela para a área saúdinã, no futuro, que se arrem pela falha. Primeiro-ministro, Tauru Matangruac, a carta da emissão para ser festado, rode russo exoneração, a cargo Vice-Ministro de Saúde Primária, ele dos Reis Amaral e a Laurentolo Fulana Bril. Há fã em cima de a carta, sefe Estado, decreta carta exoneração, do decreto Presidente da República, número tolo nulo, barari hungrua roa nulo, Laurentolo Fulana Bril, rode responde que das, bá pedido, nebe ratou russi, sefe governo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.M.N. Primeiro-ministro, Tauru Matangruac, retira pedido de emissão, a nebe apresenta, a honra da Presidente da República. Primeiro-ministro, oitavo governo, Tauru Matangruac, retira a teona, ne pedido de emissão, nebe haruka, para a Presidente da República, e a lorra no nulo, le sinhatful em fevereiro. Razão, sefe governo, da da fila, ne demissão, ne, Tamba Timor-Leste, enfrenta, rela situação, Covid-19, no ne, precisa, Timorão Roto, ne esforço. Hatamba, primeiro-ministro, Tauru Matangruac, Presidente da República, continua, no apoio do governo, no russo esforço máximo, a Tubele minimiza o efeito Covid-19, Tamba Timor-Leste, mas resista, ou na caso positivo, e da Tauru Matangruac, atolha e irakne, ba jornalista, Sira, a Fõe remata, encontro, José Festado, e a Palácio Presidencial, Bairro Pite, quarta semana, ne. É o mais, o assunto, Rua, de Ida, eu retiro, a fila, falei, a minha apresentação, pedido de emissão, para o seu silêncio, Presidente da República, também, o sentimento, é o momento, nessa, nação, e o primeiro-ministro, tem for, a minha prestação, boa, para a Itinia Nação, então, eu retiro, a fila, falei. Antes, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, declara, a catac, estuda, ela pedido de emissão, o Sefe Executivo, mas, Beto, agora, lá, dão, pronúncia, boa truma, no Icusmai, Tauru Matangruac, decide, retirar, pedido, não é? Gasparinha de Souza, aniceto leite, Ziemén. Antônio da Conceição, receita informação, liberta, em catac, a MP FOM, se rala moção, censura, a sua primeiro-ministro, no ralo de demonstração, contra o Presidente da República. Porta-vos, colega, são fome, a MP Antônio da Conceição, atua a declaração, e a uma foco, o Parlamento, relaciona a informação, bala, nebe espalha, e a Público Catac. Colega, são fome, a MP, se rala moção, censura, a sua Sefe, Governo da Ualo, Tauru Matangruac, não organiza a demonstração, contra a Sefe Estado, Francisco Guterres Luolo. Antônio da Conceição, atua a decisão, a coligação, fome, rala moção, censura, sobre o primeiro-ministro, nebe ratamona, linha carta de missão, para o Presidente da República, mas que se dá, e a decisão definitiva, o Sefe Estalo Rássic. o primeiro-ministro, o primeiro-ministro Rássic, se dá o que apresenta a carta de missão. e o primeiro-ministro da República, se dá o que apresenta a carta de missão, quando Sua Voção censura, quando o primeiro-ministro, se dá o que apresenta a carta de missão, agora o primeiro-ministro, se dá o que apresenta a carta de missão, esse resultado, se o presidente da República não tem nada ngoheitado, mas isso é tudo bem. Quando o segundo-ministro censura, o que apresenta a carta, se dá tempo, porque o primeiro-ministro vai acelerar, E não pode ser muito do outro, o trabalho o Bryce, agora acontece, O primeiro-ministro atual agora é a carta de reinação para a República. Então, o que é que está acontecendo com a moção de censura? O primeiro-ministro atual agora é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual agora é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual agora é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. O primeiro-ministro atual é a carta de reinação para a República. e a Luron Rua Fulangli, não da da unha se a mesa Presidente da República onde a análise não estuda antes promulga. Celestina Teles, Elugayu, G.M.N. Lerana Timur, apela Batimurão Roto, tem que respeitar a liderança nacional no liderança histórico será. Diu-se conferência e imprensa neve-sefistar o maior general FFDT e o maior general Lerana Timur, ala o ingenieresidência Farol Dili. Relaciona o suspeito neve-se a identidade falsa e a media social onde trata líder máximo FFDT al Né, Jolia Fuan, la educativo. Ija conversa entre Lerana Timur, o suspeito refere, lere justo ato lavela continuatãn, a halog neve-se respeito pela liderança histórica será. Tamba processo independência, laos fácil atojetan. Ali usine benia? O que é a hermera? Hermera, hermera usine ben. Hermera, lauana. A hermera, 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 a Nacionais de Timor nos convocam em indonesio na lei da Fordala. Porque o Timor nos convocam facilitar muito para fazer isso quando o Timor se torna ao Brasil. Não nos movem pra fazer isso e facilitar muito. E daí também permaneceram em Anoes Bajor, e a gente tem que nos naviá-las com os domandantes da UIN, e a gente tem a atitude, e tem alguma forma como é a ética. Além disso, a gente tem a vida. Então é assim que é assim. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor... Então, significa que o Senhor... o Senhor é um caminho a vida e o Senhor... O Senhor muito mais... Como a Liliu, Amelide Acira, a Mãe Xanana, a Mãe Marie, a Mãe Buolo, a Mãe Tauru, a Mãe Ramos Horta... O Senhor, afinal, é o Senhor, em Amar, em Louron Cala, em Itratela Dita. O Senhor é o Senhor... Se não vai me lutar, se eu não me lutar. Se eu não me tratar. Eu nunca me lutar. O único que eu não me lutar é que eu não me lutar. Eu sou menos de 24 anos. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, agora, eu vou te dar um tiro ao meu filho. Tiro ao meu filho, que com a minha família morreu, a minha família fez uma mão ali. Não sei se eu não sei se eu não entendi. Mas eu não sei se eu não entendi. Eu não sei se eu não entendi. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Entretanto, o suspeito inicial YFT, Polícia Científica e Investigação Criminal, identifique a loromual o fulano e atuco o atlokraik e é suspeito na residência. Querido Santos, Lamberto da Silva, zi amém. Lerana Timur, russa parte competente, atu cria lei onde regula a mídia social de Timor-Leste. Sefe Estado-Maior-General FFDTL, Maisor-General Lerana Timur, atu questão, lhe hússi conferência e imprensa nebe-halau e hússi residência farol dele quinta semana. Lerana Timur, russa, ba-parlamento nacional, governo no tribunal, tem que hússi cibernético, rode criminaliza, autor nebe-utiliza identidade falso, rode insulta, rode afuam la educativa, rassouro em, selo, e a mídia social. E russa, ba-parlamento, ba-parlamento, ba-tribuncia, atu halou lei, atu condena, sira conaba, tolo coniniaca, ou conaba, difamação, ba-emmania dignidade dané. Dané, ma-khanoengatagida, dané, ma-importante lê. Mas quando italaia leída, atu condena, difamações, o maltrato, sirne, anuengatida, dané, tamo democracia, é ma-interpeta, sala democracia, nara-aribiru-dei, itaredei panfletos, itaredei caricaturas, nebeke, ha-kere, getum, saine, bane, itareba, itamoi, itamoi. Por exemplo, conaba, presidenta da república, conaba, manshamama, conaba, tawur, itareba, italaos, umano, italaia, etika, ita, ne, manuengataga, semak, anuengataga, para, o inlorong, inimigo, leione, ita, mesak, timoruan, ulu, 24 anos, ita, inimigo, ita, inimigo, indonesia, o imecer, nebelakui, kuah, nema, tolok, malu, o malu, e nema, ganh, anuengataga, ali, o in tolok, mas, amabairo, ketala tolok, mas, luri, fali, meiu, selu, croato, makari, e, antokwano, croato, croata, sorumalo, ne, problema, na, o inet, lianfuan, ita, criminal, Adino Cabral, moza firma, parte, peseq, halo, identifikação, det, ba, autor, siranebe, utiliza, identidade, falso, e, a media social, ma, bela, bela, criminaliza, tambala, iha, especifico, ba, crime, cibernético, e, a contexto, dene, estado, e, obrigação, para, segura, dignidade, narandia, ou, tu, regulariza, informação, tecnologia, para, bela, criminaliza, anessan, conabal, fake news, ou, defamação, regulariza, mas, iha, iha, ramo, civil, nha, se for, iha, regulariza, iha, criminal, iha, crimine, iha, iha, ambito, criminal, tenk, iha, propria, ao, da, la, barra, kawattetb, iha, persiga, iha, lei, cibernético, para, tu, regulariza, acto, iha, da, barra, prejudica, ou, viola, e, ma, balon, iha, direto, que, ladun, contribui, a, tranquilidade, pubblica, nena, iha, 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 Ajunt o Diretor Nemos Rousse, iha, 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 e a media social. Equipe Cobertura, ZMN. Equipe Cobertura, ZMN. Equipe Cobertura, ZMN. Equipe Cobertura, ZMN. Essa é a situação. Comissário Faustino da Costa Mestre Zeta, informação baluncada em que espalha com a comunidade de Sirau Cidili no município de quarentena. Presidente da República decreta estado de emergência e lorongronura se invalou fula em março onde foi competência para a polícia na Força Defesa que minimiza movimentos, circulação, transporte no mercado Cira que previne Covid-19. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Jemén. Diretor Gabinete Centro Integrado de Gestão Crise Brigadeiro-General Aluc Descartes autoriza a família a tua visita fatem quarentena. Brigadeiro-General Aluc Descartes atolhe a iratneba a jornalista Cira bem irá a la conferência imprensa e a Centro Convenções Dili sexta semana. Aluc Descartes ateten idaneja nessan medida que prevê-lo que a gente está com a cuarentena infectada com o coronavírus, a vida é tão falha que a família está com a família. que a gente está com a cuarentena infectada. A gente está com a cuarentena de medidas que a gente está com a cuarentena A Organização Mundial da Saúde, durante a semana da rua, a carantina, admite a sua família para visitar a sua carantina. Além da instituição competente, a responsabilidade da área da saúde, a sua família e a sua carantina. A localização Mundial da Saúde, durante a semana da rua, a sua família precisa mais diretamente ir ao Centro Integrado de Gestão da Crise. Não é que ele facilita a comunicação. A comunicação Mundial da Saúde, por necessidade, a sua família, a sua carantina, favorita mais a sua sala de situação, a sua família, 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 a sua família O ministro de Negócio Estrangeiro no Cooperação Dioniso Báboa Soares apela batimaron siren e beira e leor atula bele pânico da magover no timor-leste se buca meios rodeitau a atenção bacira ni condição. Governante e governativa da UALUHATOAPELUNI, a fã participa e a cerimônia apresentação credencial, Rússia e embaixador fã no Japão no Timor-Leste, Bá Presidente da República, terça-semana ni. Dioniso Báboa Tete, Ministério do Negócio Estrangeiro, Plano Relato Resista na Ancira da Un Timor-Oansira, no B-Serviço na Escola e Raleor, Rodibuca Meios, a total atenção bacira da Uncira ni a condição durante a transmissão pandemia COVID-19, se dá o clácon e o mundo. Também governante ne apela para a cidadão Timor-Oansira, ato mantém rela e heralho rodei prevene-an husei COVID-19. Em Sérnia Hela Namcari, Bálo Bánei, Lihusi, Esquema G2G, Escolarship, Bolsa, não é o governo for, faça ele ter controle, mas Sérnia Hela Namcari é difícil de ter controle, também não é o fato de tudo, e também é só ir dar o Sérnia Hela Namcari. Depois, segundo, Sérnia Hela Namcari, Lihusi, Esquema G2G, é uma crise de proteção, mas Sérnia Hela Namcari, é uma crise de proteção, mas Sérnia Hela Namcari, é um trabalho de proteção, mas Sérnia Hela Namcari, é uma crise de proteção. Agora, né, favorita, cuidado com o governo se reta o embaixado para ajudar e apoia. Mais bem, favorita, mais temor. E prevê que a semana está completamente a fronteira. Então, o governo buca medidas e meios para a nossa amadora. Apoia, tem a capacidade e a nossa sociedade exige e Ita Russo para Timorão para Lali Kalau. Tua herdados na BIA, cidadão Timor, Besec, Rihon, Limanulo, Makalao Estudo, no serviço e a nação Sira e a mundo. Enquanto em Indonésia, Timorão, Rihon, Ressing, Makfil, Onamai, Timor-Leste, no falta reunido o Maksegela e a Indonésia. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M. Por cento Limanulo, estudante universitário Sira, la participa máximo e o processo de aprendizagem Rússia e Sistema Online. Retorcire Rússia e Universidade Privado no público Sira atua o assunto em relação à implementação do estado de emergência Timor-Leste. A situação no Ministério do Ensino Superior, raça e circular, e de acordo suspende provisorio o processo de aprendizagem Sistema Online depois de estabelecer Sistema Online, participação dos estudantes 50% sim. Mas 50% ladun tem uma bala linha de internet e área rurais também tem uma fila nova foca, então é só acessar-los ou acessar-se para a rede. Mas é só delinar-los e participam ativos-los. A aula presencial é ladun para perguntas, mas a aula e de distância é perguntas. Quando a aula é sala de aula não é só que é distância e dedica nenhuma, nós gostamos e dizem professor, eu gostei de ter, eu sei lá que preveni o coronavírus ou a rede dae, eu acompanho os outros. E falo que parece que valeu que acessar o internet e valeu que a iha, valeu que se dão reten da rua na semana na rua na rua na rua na tolu na tolu na tolu valeu se dão reten acessar-se parece que linha de internet não é reten a iha. Então facilidade de ser neném aproveita e tem o professor que nos instruí para usar meios para ver cria grupo WhatsApp Ministro Ensino Superior até tem ministro preparou na proposta e data apresenta para conselho ministro com apoio na internet para estudante no docente e ensino superior público no privado Cira Ministro Superior de Cultura está focando na área de comunicação e na área de crédito e na área de comunicação é que nós temos que cria linha internet para estudantes não professores Cira segundo uma crédito para ensino superior privado Cira ele deve assegurar o funcionamento salário para docentes não funcionarem Cira para ensino superior privado Cira Antes de ministro de ensino superior a saída na circular ilha onde suspende provisor e atividade de calendário letivo neve necessita presença estudante siranien Felicitas forzes Ferdi Soares Zémen Ato evita a propagação COVID-19 Rául Segunda Feira Timor-Leste Abando Emahou Qualquer Nacionalidade Também Território Nacional Conselho Entretanto Ato Garante Bem-Estar Timor-Leste Estrangeiro E Conselho Ministro Quartané Ministro Negócio Estrangeiro Na Cooperação Dionísio Babo Soares Apresenta Resolução Governo No Reto Aprovação O Difo Subsídio Basíde Da Uncira Nebe Hela E Railyur Inclui Bolseiro Sira Octaviano Gómez Ferdi Soares Zémen Número Pasiente Moras Denge Húsi Fulan Saneiro To Inicio Fulan Abril Atexe To Atus Toluresin Húsi Número Eman Tolum Mat Mate Diretora Saúde Municipio Dili Agustin Segurado Hato Lihirak Ne I Hanyek Narfate Quarta Semana Agustin Esplica Húsi Número Atus Tolu Tolum Resin Walu Ne Resista Katak Area Nebe Afetado Liu Man Lewana Maskarin Skykoli No Atauru Me Be Posto Administrativo Metinaru Macto O Hing Lorong Sida Resista Konabakazu Moras Refere Dengi Problema Ida Mos Iha Tempo Uda Monurai Iha Fula Mas Ida Resista Hamoto 245 Pessoas Maka Afetada Iha Moras Deng Mabeyi Iha Fula Mars Iha Fula Mata Laos La Deteta Maksud Iha Mata Iha Fula Mars Iha Iha Nain Tolu Maka Mata Mata Iha Mata Iha Mata Mata Iha 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 Abril Mata Nen Rua Ita Hared Semana Primeiro Vete Ita Hared Iha Huxi Vizilance Rilata Ona Pro Volta 55 Pessoas Huxi 55 Pessoas Huxi 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 Cruz Vermelha Timor-Leste Mós Apoio Ona Pessoal Nain Sanolo No Careta Rua Serviço Saúde Município Dili Rodihalo Fumegação No Fahe Aimoro Abate Iha Área Nebe Afetado Mora Stengue Zidalia Fátima Zaime dos Santos GEMEN IFAESA Continua Segura Folinsa Sang E Loza No Mercado Sira E Timor-Leste Durante Implementação Estado Emergencia IFAESA Gabriel Da Costa Bajemen Iha Nyeknar Fatim Matador Domingo Semana Gabriel Hateteng Objetivo Controlo Atul Loza Sira Label Manipula Folinsa Sang Iha Estado Emergencia Durante Estada Emergencia IFAESA Continua Lá Baj Fatim Sira Nema Identifica E Tene Comendade Sira Halo Keisha Antão IFAESA Amor Tocou Pensi Bahar Dune Fatim Sira Maka Halo Keisha Ne Iba Torna Bahar A Situação Se Quando Iten O Perador Econômico Sira Que Tene Nego Sira Halo Infração Insurma Con Hala Proceso Que Hala Tene 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 Sira E Resiste E Tene 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 Diretor Operação Ne Hú Suba Consumidor Sira Ato Ben Hira Hato Queixa Bae Faesa Tene Kijo Factos Nune Queixa Ne Beleforte Estadio Emergência Ne Atividade Conjunta Ne Be Há Fesa Halo I Capital Serviço Amuto Com Polícia Científica Investigação Criminal Consegue Detecta Losa Quase Sanulo Mas Comete Infração Inclui Losa Ida I Município Baucau Caso Hira Gne Há Fesa Apresenta Hona Ban Ministério Público Há Investiga São Tere Dalam Legal Gabriela Pela Negociante Sira Atulabele Aproveita Situação Emergência Ne Ode Buka Lucro Duro Ba András Mas Mantém O preço Normal Ne Bema Ira Durante Ne Antes Diretor Operação Declara O Na Público Ben Hira Negociante Sira Ne Bema Aproveita Situação Inventa Folha Sessão Serreta Multa Dólar De Runtolo Nulo No Cadeia Tinantolo Nascar Parinha De Souza Zayme Dos Santos GEMEN Ministro Estado Coordenador Assunto Econômico Russo Ba Comunidade Atul Hakmaty Kifaten Tama Governo Sida Lança Processo Rumah Conabato For Subsídio Ba Cada Família Ministro Fidelis Leite Magalhães Satole Hiragny Ben Hira Remata Encontro Equipa Centro Integrados Estão Crise E Centro Convenção De Lei Governante Explica Ben Hira E Uma Decisão Equipa Ministério Solidariedade Social Ministro Estado Coordenador Assunto Econômico Mochapela Ba Autoridade Local Sira Atul Alica Antecipadamente Hala Esforço Rumah Tamba Esforço NBC Halo Se correndo O MSS No Ministério Administração Estatal Hala Bele Kulia Tamba Hala 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 Linhas Ministriais Sira Depois apresenta Argumenta E defende Proposta Ba Conselho de Ministros Decisão Tome Decisão Governo União Decisão Governo União Decisão Conselho de Ministros Conselho de Ministros Hala Decisão de Liberação Antes Conselho de Ministros Rola Decisão Ruma Terça Agora Reunião Incluímos Ame Cê Rona Môs Rússi Entiradas Nesse Banco Central Avaliação Geral Conová E Tenei Situação Econômica Não Proposta Parte Balun E Além De Rona Rona Rússi Parte Excelência Presidente da República Incluí Equipa Excelência Presidente Para Bela Forra Não Ruma Ame Comunica A Assessora Excelência Presidente da República Incluímos Econômicos Para Mons Bela Rola Parte E A Reunião Terça Feira Agora Agora A Dica A Dica Confusão Criar Confusão Então Dica Depois Discuta Só Em sala Só Em sala Ror 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 Depois Criar Confusão E Ritinha Pública Antes Né Governo Fossei Onacatac Ato Garante Rendimento Cada Família Fulanguida Dolar Atos Ida Durante Estado Emergência Governo Serralá Com Pagamento Obrigatório Segurança Social Trabalhador Noé Empresa Sira Jacinta Gonçalves Zonico Pinto Xiamen Centro Logístico Nacional Se apoia o Fosse Boa Cain Ida 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 Diretor Centro Logístico Nacional Agostinho Júnior Trindade Hateten Centro Logístico Nacional Se apoia o Fosse Bacada Família Ida 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 Jornalista Ija GmN Bebora Dili Foyndalais Ida Situasão É Difícil Loss Ita Halo Ita Fue Apoyo Bá Ida 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 BoCarding glove Ida 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 a saia folinsasã, governo sei halo atuação ou dinormaliza fila-fali. Nivea Barros, Jacinto Fulca, GMN. Uma cangita nulores em lema e aldeia ramilhau suco manleuana post-administrativo do Naleixo dinam ruaona a acesso para BEMOS. Se fi aldeia ramilhau, Luisa da Concesão informa que esta une e a residência manleuana semananei. Se fi aldeia ne explica que esta une e canaliza BEMOS, basirene aldeia ne kotu desde tinang rua kotuk, maibetohohin loran teknikusira usi saasnian, sedauk bahadia nunea dificulta komunidade asesu para BEMOS. Lider komitari ne hateten, problema ne hato bebeko na bayar ekipa teknikus saasnian desde tinang kotuk, maibetohidoheta nafatin resposta. Tine onah ya, diretor saas, maibetohi ya planu, planu diang kumpanya Japang, kan ne matukar para siratua saitia nunea usi aminiani atao paralon bote nunea usi keosnian oi keoskobran nenea. Atau saasnian para saabalete ne filafaliba usi de suku nenea. Nepaar komandari partilete ne bebeko na bayar ekipa e tinang kotukami ato proposta maia tinang rua nakarik. Ame se de antender ne de compania japan maimbe to agorane de hendit hendit, belate nesee. Agora goberno mosihanse nebe, ay moski. Ita mos non bonhele goberno se tare se ulumora se, belate nosa mentos laia. Dapos tamatama mora sida covid-19 ne. Dan ema turda lokal si ansa ia bo tira baze ali u a sene asa. Khaututu halai baliu mora sene. Maeser latena maibis ao senti bene bambin comandari nosa importante. Autorer lokal nemos prekupa ho servisu tehniko a Aguanian tambah ladung fu atendimentu nebediak baga komandari waing hira komandari persijaan. Tudada phone, telpone sida dominggu sabruma sirene kipa tun. Maeser tambahosa nekan siraba resisto cala resisto latene. Ida nekan dada fone nekan sirakara sarazga dua raskan. Ita sa sabra dominggu siramai nekan ema fode. Chelo yanamai turus lima pulima dolar. Berarti siramai nsa main a sa la liuh si kantor. Ita laba resisto, telpone siramai balu comandari ser balu fuhu saratu balu fuhu doratu. Netam bolo maeskoto ka. Maeser selu ser nse garo. Tudada, telpone siramai susar lo. Siramai hawa karak nsa ne. Auni hawa panang hua noyin ba. Diretor saz. Sebele kak ekipane, labele lokerite tanke. Mene kipane, mene tinggi tun mai. Harre bene lokerne todu niba komunidadik lai. Kontrola. Agoran higian nabah higian loker dit. Bene maiketa falta higian klara ruma ka. Kua krumah higian abah maa bine saiti higian abah. Higian klara mataka lama y komunidadikan. Sera lah teneng. Aldea rame laurasik maske familia hitunuluresin lima mak sedau kasesu babemos. Maibia familia hamutuk si anuluresin makhetangona bemos. Tambane siranebe sedau kasesu babemos. Obrigadu tenki bak kurube iha vizinyu sirnian. Iha nebe siratengki lao kuaja metru atus lima resin. Abrang Amral Eliugayu, GMN. Umedeteng stragu no maru ameasadu mono yaldea moris. Badame suku berpete impaktu husi udang nebe akontese ihesigundaloraik. Desaster naturaisne akontese tamba kauja husi udang nebe akontese ihesigundalorokraik. Vitima gidu jeremias belokonta kronologianne. Wain hira udambot akontese. Vitima hamutuk kofamilya turhelai humalaran. Antes desasterne akontese iha una sinal nebehatudu barajeng iha umakotuk nakdoko. Hodinune vitima halaisai bani ur no derpentideit fatuk norai monu bani umak. Ura da parau itu an, alifeta idabeselea saa bala tenwa. Ura da pe to atakishin airuna. Khoes ame heela. Fatukira muntur mai. Mutur mai. Então, aqui vocês estão no primeiro, Depois de 1 a 2 anos, quando a gente começou a fazer com pôr a banha, a gente estava vendo que a gente foi criada a banha, mas era uma mulher que estava produzida. Eu sou um ministério relevante para... Então, o que é que eu estou fazendo é que eu estou fazendo. Muito obrigado. Também a implementação do estado de emergência será a bela e a alaubuatida. Clementino Maia, ZMN. Serão e Católicas, serão obrigados. Acompanhe-me a Semana Santa, o canal de televisão e a ideia de que nenhuma também a surto COVID-19. A FEMP, a República declara Timor-Leste também o estado de emergência. Conferência Episcopal Timor-Leste aplica-quedas medidas distância social onde suspende missa domingo e inclui celebração missa Semana Santa Nhan e atina ainda nem. Além de nela, a atividade de Alibromalo e a grupo tanto a igreja não se faz em público ser a ser a louca. A paróquia será a atividade de treino coro e a ser a forma onde a dar o malo é a benção de Ramos e a forma de comunhão na festa de Páscoa e a celebra e a tina em Cotouco. A igreja larga e a dedo padre celebrante não vai presidir missa ou amo com celebrante ou leitor não vai atender missa mas vai ida e dar tem que rambric a distância entre metro e da tom metro rural. Será necessário a provisória que é a comunhão direita mas vai sim com a comunhão espiritual. A situação ira que não acontece na pandemia com a Covid-19 não vai obrigar a Mahoto e o mundo tem que implementar a distância social ou de prevenção com a Covid-19. No Nemos Obrigado Serana Católica e a Conferência Episcopal Timorense de Ocese Dili Balcau no Maliana e a tina em Dade la bela ou la parte direita e a celebração missa. Mas que a celebração missa sem participação Rússi Serana e Sira mais bela significa Serana e Sira participa total Semana Santa durante esta emergência. Tamba Serana e Sira bela participa missa Rússi Canal Televisão Anacenziamento TV Rádio no Média Social. No Nemos Rússi Família Sira e a Tempo Atureza Terço Ramutuk e a Família na Benudar Nucleu Presença Maromacnian. Além de Nesran e Sira o Silêncio Roderona Liefuane Maromacnian o Searce Bispo Metropolitano Dili Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb na Bepreside Missa Semana Santa e a Igreja Catedral Dili. Equipa Cobertura Dímen. Eta botzera acompanhinten informasões importantes o SIS eSpanha Dene moito que equipa e servis produsão program Deseja budem dibuat o Sira e a sora mal fales mano e a adeus Legenda Adriana Zanotto